Música O Fashion Report veio marcar presença no show de humor de Agente Formiga intitulado Se Eu Fosse Mulher Os meus irmãos estão muito falsas, sabe né? Você vai fazer amor com ele, você vai fazer amor com ele, mas espera De repente você fica nervoso e vai bater no mamão e vai fazer mamão e ele vai Comecei a jogar o copo, chama o copo, 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 o copo É o que? Eu só ia usar a malha para começar a fechar a porta É um dos artistas convidados para prestigiar o show de humor de Agente Formiga, sente-se feliz por isso? Olha, muito grato, muito grato Dizer que o Agente Formiga é alguém que acompanhei, né? É um amigo, irmão, então me sinto muito feliz de fazer a parte do seu show novamente Mão direita no ar, mão direita, famos são a safa de palma A safa de palma, a safa de palma, todo mundo, quem está a gostar, faz barulho É fixe, não é mais um desafio, é mais uma proposta A gente está aqui para fazer o nosso melhor e contribuir para essa festa Não tem acontecido com a minha vizinha A mesma responde pelo nome de Dona Dina Mulher trabalhadora, guerreira e muito mais tempo seu filho Quando mesmo não contava com o pai Ele se foi dizendo que não estava preparado Ainda sugiriu a Dina que eu devesse a cuidado Criar um filho não é fácil pra ela Não foi, não deixou a sua vaidade E a barra escapou Eu gostei, até porque ele soube interpretar E foi muito catavante, por acaso Uma das coisas que percebi é que ele disse que se fosse mulher Faria diferente do que as mulheres fazem Não levaria a sair uma amiga quando marca um encontro com um namorado O que é que achou? Não, é tipo Eu ainda acho que ele não foi sincero Se for pra sair com um namorado, é com um namorado E não se deve marcar contra lixos com os amigos Já que se valorizar os namorados Primeiro o namorado, depois os amigos A gente formiga a terceira edição do show Intitulado Se Eu Fosse Mulher Qual é a sensação agora? Olha, muito feliz Graças a Deus, Neuca Zenga Tem sempre me recebido bem Estou muito feliz Até agora está corre bem Já agora, está muito linda Obrigada E agora a pergunta que não se quer calar O que é que farias realmente se fosses mulher? Olha, se eu fosse mulher não deveria picar Se eu fosse mulher eu seria mais educada E se eu fosse mulher não deveria pensar que meu namorado é meu pai Nós não pensamos assim? Não, tem mais que pensar que meu namorado é meu pai Também não serias uma jardada? Nunca Por quê? Nunca ficarias com uma jardada? Sendo o teu homem Ela está boa agora Mas depois Cai tudo, não é? Tudo, cai tudo E eu aconselho, atenção Vocês vejam na Europa Picaram, eles fazem tratamento Nós aqui está rir Não brincar de cão Ela vai falar Mas você Não vai brincar Vou brincar com a vó Ah, não, não Não brincar de cão É, né, tudo é Tá bom, mulher, tá fixo Fica de cão Não, não vou Vou brincar de cão Ah, vou agora Escoada Fica de cão